Fala galera, tranquilidade? Bruno Nara trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vai ser um vídeo né galera Especial aí né, comemoração da minha primeira Egg É, vocês tão vendo aí ó, a minha M4 Alpha 1 né, que acabou de chegar É da linha Advance, produzida pela King Arms, Full Metal né Então vou tá abrindo a caixa aqui pra vocês, pra tá fazendo um boxezinho Tá fazendo um barulhinho aqui ó Enquanto isso galera, não sei como é que vai sair a imagem aí né Tô gravando do celular, ainda não possuo uma câmera legal, mas eu vou tá providenciando aí pra melhorar os vídeos pra vocês né Em breve também gravar as partidinhas aí que eu vou tá fazendo de Airsoft Então galera, é, ela veio com esses manuais aqui ó Manual básico Podem tá vendo Outra aqui ó Nota fiscal hein, não pode andar sem nota fiscal E nem ó, nem isso aqui ó, nem a ponta laranja Senão vai dar merda pra vocês É, esses equipamentos que eu vou tá mostrando aqui agora galera Que é o óculos Ela veio por fora, eu comprei por fora Não acompanha o kit do armamento, entendeu Então o óculos, os bebês e o carry handler Eu comprei por fora Então o óculos também é equipamento obrigatório em jogos né Pra proteger as vistas aí, pra vocês não ficarem cegos Porque se pegar na vista Vai ficar pirata irmão Vai ficar cego Então é obrigatório sim, se você não pode jogar É Aqui é o saquinho Das esferas né Das bebês Como vocês quiserem É, cinco mil bebês De vinte gramas Podem tá observando aí Vinte gramas Pra largar o aço na vagabundagem Vou botar aqui do lado Aqui o carry Carry handler Porque eu não gostei da mira que veio nela Vou tá mostrando a mira pra vocês daqui a pouco Então Comprei com um amigo aí Dá até um diferencial Ó Ó, que lindo Alça e massa de mira Lindamente Beleza É Vamos aqui ó Agora o que veio acompanhando com a arma né Que veio no kit Carregador high cap De metal Capacidade pra trezentas bebês né Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais dele É Carregador de bateria bivolt Aqui vocês podem tá observando Veio a varita né De manutenção aí Pra limpeza do armamento E aqui veio a bateria né Da marca É Intellect 9.6 volts De 1200 ampere E aqui vocês podem tá vendo É a criança né A M4A1 Full metal Bora Sai da caixa Full metal né Vocês podem tá observando a garota Olha Armamento lindo Full metal Exceto algumas partes Que eu vou tá mostrando pra vocês Quando eu fazer um reviewzinho dela melhor Daqui a pouquinho Que é em polímero né O material também muito resistente Vocês podem tá observando aqui A marcação dela Não sei se vai focar legal King Arms Calibre 6mm E ali tem Tipo uma numeração né Numeração do armamento Olha lá Ka né Vocês podem tá observando aí legal E eu vou mostrar aqui também A mira que eu não gostei né Essa alça de mira aqui Que veio com ela Rebatível também Pode ver que é rebatível Mas eu não gostei muito dela Não me adaptei legal Pode tá olhando aí Ó Não me adaptei legal É ó Por isso que eu comprei aquele carry Pra botar nesse lugarzinho aqui Então galera Eu vou botar o carry aqui Vou dar um corte no vídeo Tirar essa caixa aqui da mesa E vou tá dando um reviewzinho básico Sobre ela E já tô voltando Aguarda aí galera Então senhores Voltei aqui já com o carry instalado né Acoplado aqui na nossa CM4 Vocês podem tá vendo aí né Que dá até um visual Mais bacana no armamento Ó Visual Fica até mais bonita também Eu na minha opinião Achei até melhor pra Poder tá mirando né Então como eu disse Ela é full metal né galera É Exceto o que ó Exceto O estoque dela Que é feito em polímero né Material muito resistente A pegada Essa pegada aqui ó E o handguard né Feito em polímero também Esse estoque possui 5 posições É ao longo dessa Disso aqui que eu tô fazendo ó Possui 5 posições E aí você Você coloca ele na sua melhor né Que você mais vai se adaptar Que você mais vai gostar É Com estoque retraído No caso assim Ela possui 77 cm Com estoque totalmente estendido Chega a bater 86 cm É A parte aqui ó Do handguard Possui 15 cm É onde você vai tá colocando a bateria né A bateria ela fica aqui dentro É só você puxar aqui Essa parte Que isso daqui solta Você acopla A bateria aí dentro É Aqui galera A chave seletora Vocês estão observando aqui ó Safe Ou seja Travado Chave de segurança Tá travado Fire Single shot Você vai apertar o gatilho Vai efetuar um disparo Ó Um disparo E o automático né Que é o rajadão Não vou ficar apertando aqui Vai fazer um barulho do caralho Travou o gatilho Largo o aço É Ela pesa por volta Segundo o fabricante Dois quilos e quinhentos Dois quilos e meio né Dois quilos e meio É Eu vou tentar Manusear ela aqui Que eu tô sozinho né galera Vou tentar manusear ela aqui Que ela tá sozinha Então aqui o Bolt Cat Quando você puxa aqui o Bolt Cat O ferrolho né Deixa eu ver se eu consigo aqui galera Rapidinho Quando você puxa ele aqui ó Você pode tá observando Que essa janela aqui vai abrir ó Ó Observou que a janela abriu Aqui que acontece galera Aqui dentro tem um sistema de roll-up Que que é isso Deixa eu puxar aqui e vou travar Só funciona com ela travada Não sei se vocês estão observando Essa engrenagemzinha aqui dentro É o roll-up Pra que que serve o roll-up galera Roll-up pra você Vamos dizer assim Calibrar a sua munição né Se você ver que tá dando Tá efetuando um disparo É A bolinha tá indo muito pra cima Você regula ele Se você tá efetuando um disparo A bolinha tá descaindo muito Você vai regulando até Ela centralizar E ficar Vamos dizer assim Aonde você quer Você mirou a bolinha tá indo A munição tá indo A esfera Aqui é a janela né A gente fecha aqui pra Janela de ejeção No caso aqui Na arma real Essa é onde sai a capa da munição A capa do projétil Então aqui você fecha Vamos falar aqui do carregador Galera Carregador é um carregador high cap né De metal também Capacidade pra 300 bebês Aqui embaixo vocês podem Tá observando Que ao você rodar isso aqui Deixa eu ver se vai fazer o barulhinho aqui Você que que vai acontecer Quando a munição tá acabando Ela fica mais ou menos Nessa posição aqui Quando você roda aqui A mola empurra a munição Pra ir subindo Então as vezes você vai dar tiro Não vai sair munição Você tem que ficar atento Que é só você rodar Que a munição Que a bolinha vai Entrando tudo na agulha Vou conectar ele aqui na No fuzil Aqui esse botão É o botão de release do magazine né Você aperta Deixa eu tentar fazer ele aqui Já sozinho é uma pica Pra fazer vídeo Galera Então me desculpe Deixa eu ver se eu consigo Você apertou Vamos ver se o magazine Vai cair no chão Vai me foder Ó Aperta ele Viu que o magazine Deu um pulinho Você aperta E o magazine Solta Toma aí O magazine soltou Não tem mais bolinha ainda Mas tá safo Então galera Voltando aqui de novo Dei um corte Pra poder tá Abrindo o handguard Pra tá mostrando O compartimento Onde fica A bateria né Então só pra finalizar aqui Galera Aqui Esse suporte aqui Pra você tá colocando Acopulando a Bandoleira né Isso aqui não serve pra nada É enfeite Aqui outra parte Onde vocês colocam A bandoleira né Pra você tá Colocando outra parte Da bandaleira E aqui foi Onde eu abri Galera Pra você tá vendo Onde que fica A bateria né Vocês podem tá vendo Aqui ó A bateria fica Acoplada aqui dentro Deixa eu tentar Tirar ela pra vocês Verem aqui ó Rapidinho Ai né Sai porra Ai Vocês podem tá vendo A bateria Aí a gente coloca Ela aqui Depois fecha É Massa de mira Metal Cano metal E aqui A ponta laranja Aqui é uma espécie De um plástico Plástico bem resistente E aqui ó Pra lembrar de novo Galera Não pode praticar o esporte Sem essa ponta laranja né Sem a nota fiscal E pra você tá Transportando armamento Aí tem que ter a caixa Também né Galera Se não Se os mic pegar Na pista Vai dar uma pica Monstruosa pra vocês Entendeu Então vamos praticar o esporte Com Com noção Aí né É Pra não fazer merda Aí né E não manchar esse esporte Que tá crescendo cada vez Mais no nosso país Então é isso aí galera Se gostou do vídeo Dá aquele like aí né Pra tá ajudando aí o canal Se inscreva aí Em breve Em breve Muito em breve Vou tá comprando a camerazinha Pra tá filmando o combate real né Vocês vão ver como é que joga essa porra de verdade Vão ver o monstro em ação No bater filho em uma coisa Que é skill mesmo Vocês vão tá vendo aí Em ação Muito em breve Então é isso aí galera Até a próxima Um forte abraço E valeu